Música Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Edilane E eu sou a Lidy Esse é o Bergui no Teatro E hoje nós vamos falar sobre o espetáculo Monstrêmulas Música O espetáculo Monstrêmulas fala a história de dois idosos E se encontram depois de ter perdido seus respectivos empregos Por causa da idade Ele narra como nós, como sociedade, tratamos os nossos idosos Primeiro, que eles sendo tão idosos Eles não deveriam mais precisar trabalhar duro para sobreviver Eles já trabalharam a vida inteira Ter a dignidade, uma aposentadoria digna que proporcionasse para eles Um descanso merecido É como fala a música da Legião, Perfeição Vamos celebrar os nossos idosos que trabalharam honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Isso que acontece na nossa sociedade Eu não digo só no Brasil É uma coisa generalizada E mostra esse casal Que a princípio não é um casal Que eles ainda se conhecem durante a peça E conta como eles se conheceram Que um precisa trabalhar numa cozinha Como auxiliar de cozinha Cortando coisas E a mão começa a tremer E ele passa a ter dificuldade E a outra que trabalha com costura Até mesmo a costura de figurinos de teatro E a mão também começa a tremer E ela começa a perder a firmeza na costura E o impacto é que essa peça é feita por dois idosos Sim, gente Eu falo impacto porque infelizmente a gente não vê corpos idosos Interpretando no teatro normalmente Ver idosos no teatro infelizmente não é algo corriqueiro Normalmente a gente vê adultos, espetáculos infantis Mas o idoso em si não está constantemente em cena Então ao assistir essa peça E ver dois corpos idosos ativos Falando sobre coisas que eles vivenciam E qualquer idoso vivencia Foi muito interessante E outro impacto que nós temos É que os dois estão em trajes íntimos Então ela está de calcinha sutiã Ele está de cueca E isso causa outro impacto E eu achei lindo Achei lindo Já plástico Uma coisa assim que nos chama a atenção Mas também a primeiro momento E causa um estranhamento Tipo, por que eles estão assim, gente? São senhores Aí você pensa, são senhores E são adultos Eles não deixam de ser adultos Por estarem na terceira idade Eles são adultos Responsáveis pelos seus próprios corpos E conscientes desses corpos Então não há nada de mal Não há nada de errado Em eles estarem como estão Então essa peça lá traz uma crítica Sobre o etarismo Quer dizer, você chegou nessa idade Você não tem mais valor nenhum Você não pode fazer tal coisa Inclusive na vestimenta deles No figurino Eles mostram isso Essa estranheza É uma estranheza Do que a gente tem Infelizmente Em decorrência do etarismo Ainda a gente acha Que o corpo mais velho Não pode ser sensual O corpo mais velho Não pode usar determinada coisa E eles jogam isso Bem na nossa cara Falando, ó Tá aí, hein, gente? Vocês aceitem É isso que a gente veio fazer agora Nós podemos tudo sim E outra coisa Que chama bastante atenção É o amor na terceira idade Que não é necessariamente Esse amor romântico Que a gente vê em filme de Hollywood Que são pessoas que passam a vida inteira Com a mesma pessoa E morrem velhinhos Se amando Não São pessoas Como eu volto a dizer Adultas Mais velhas Tem até uma música Eu tô muito musical hoje Do teatro mágico Que fala Idosos São crianças Nascidas Faz tempo E é isso Na verdade Elas são pessoas Que nasceram Faz tempo só Elas não são Menorizadas Ou assexuais Por causa disso Durante a peça Existem Inclusive Relações sexuais Sim, gente Senhorzinhos também Transam E não mostra isso De um jeito Muito camuflado É um jeito Muito teatral Muito bonito de se ver Mas tá ali Não é camuflado Não é Vamos imaginar Que Não tá com A mão naquilo Aquilo na mão Tá rolando Tá rolando O negócio ali O autor dessa peça Ele começou A pesquisar Sobre o assunto Com base em pessoas Próximas a ele Então ele percebeu A tia A mãe Os idosos Da proximidade dele E foi pesquisar Externamente Como que esses idosos Vivem Como esses idosos Periféricos vivem E foi daí Que surgiu a ideia De fazer essa peça A narrativa da peça Ela é feita De uma maneira brilhante Porque ela mescla A narrativa linear De como eles estão Vivendo ali Como eles resolveram Morar juntos Com memórias deles Como foi a infância deles Como eles chegaram A exercer a profissão Que eles estavam exercendo E vai contando isso Como se fossem quadros Tem ali um auxílio Bastante importante Da iluminação Presente o tempo todo E isso vai demonstrando Quando está acontecendo A cena no presente E quando ele está Se referindo ao passado O legal disso É que o tempo É relativo lá Então em determinado período Eles falam assim Faz quanto tempo Que a gente se conhece Um dia Uma semana Um ano Dez anos Quanto tempo isso E mostra Chega uma determinada idade Que você não se preocupa Mais com o tempo Propriamente dito Você se preocupa Com o presente Hoje eu quero fazer isso Hoje eu quero fazer aquilo Independente do que vai acontecer Amanhã Com quem não voltar amanhã Porque a pessoa Começa a valorizar O presente O que ficou belíssimo Essas demonstrações em cena Então mostra Como é o modo de vida Das pessoas nessa idade E o quanto que eles Valorizam cada momento E o legal dessa peça É que assim A gente Como a gente fala De idosos A gente já pensou Ai na morte Nossa Ele já está no fim da vida E não Em nenhum momento Esses dois personagens Falam sobre morte Eles estão falando De como eles vão fazer as coisas Olha eu estou sonhando Eles sonham Eles têm objetivo Eles falam Ai a gente vai fazer aquilo Então a gente vai armar E os dois são cúmplices Um do outro Para fazer as coisas acontecer Então é muito legal De perceber Que não tem Ai acabou Cheguei numa determinada idade A vida acabou Não Essa peça mostra Que não é isso A velhice não é o fim Tem muita coisa para viver E a Nere falando isso Me fez lembrar muito Da entrevista do saudoso Zé Celso Com o Drauzio Varela Que o Drauzio pergunta assim Olha a gente já está Numa idade O que você espera Da morte e tal E o Zé Celso Falam assim Não, não espero da morte Tem projetos O ano que vem Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo É bonito de perceber E deveria ser simplesmente Corriqueiro Porque a gente Da nossa idade A gente não fica pensando Ai quando eu morrer Não sei se você esteja doente Inclusive Procurei auxílio Mas a gente não fica pensando Na morte e tal A gente pensa assim Amanhã vou fazer tal coisa Eu particularmente Eu planejo toda uma vida Então semana que vem Nananã Aí as pessoas às vezes falam Mas por que você está planejando Vai saber se está aqui E acontece a mesma coisa Com os idosos Eles são invalidados Nesse ponto Tipo assim Porque você está planejando Você nem sabe Se você vai estar vivo Mas ninguém sabe Não é porque eles são mais velhos Que eles estão mais próximos da morte Todos nós estamos próximos da morte O tempo inteiro A minha avó A minha avó tem essa vontade de viver E toda vez que a gente vai visitar Ela fala assim Ai eu peço muito pra Jesus Porque eu quero viver Eu gosto de viver Eu sou feliz Eu peço pra ele Me deixa mais um pouquinho aqui E eu vejo isso Porque também ela deve vivenciar Uma coisa Uma pressão sobre Ai quando você morrer Porque sim É falado isso na minha família Tá gente Ai quando você morrer Ai não sei o que Gente para de falar de morte Está vivo A pessoa está viva Não é porque ela viveu A mais tempo Ela vive a mais tempo Nesse mundo Que ela vai morrer agora Ela vai viver E isso mostra muito na peça E traz pra gente Essa reflexão Assim Latejante E uma coisa que Chama muita atenção Na peça É a sonoplastia Toda a peça É orquestrada ali Por marrom Sim A Alcione Está o tempo todo Em cena ali É a música tema Do casal Então Eles estão sempre ouvindo A Alcione O que é muito legal Porque a Alcione É antigo É novo É atemporal A Alcione Está sempre presente Nas nossas vidas Do brasileiro Então foi uma ótima escolha A Alcione Como música tema ali Inclusive quando a gente chega Assim que a gente entra no teatro Está tocando A Alcione A pessoa já vai se ambientando Assim é do começo ao fim Citações e música da Alcione Tem um momento muito importante da peça Que ela está narrando Como foi que ela entrou Na vida de costureira de teatro Que foi o tio dela Que apresentou as pessoas de teatro E como o tio dela Que tinha um sorriso largo Um sorriso bonito Acabou padecendo Por causa da ditadura militar E isso é narrado De uma maneira muito forte Muito potente E eu achei brilhante Porque em nenhum momento Devemos esquecer O quanto a ditadura militar Foi nociva para o Brasil Inclusive ela é nociva até hoje O que se reverbera Da época do golpe de 64 Até hoje Continua sendo nocivo para a gente E ela narra os pormenores De como o tio dela Que tinha um sorriso lindo Contagiante Perde inclusive Todos os dentes arrancados Pelos militares A personagem Ela é tão apaixonada Pelo que ela faz Pelo trabalho E não só por costurar Mas ela tem orgulho De costurar para teatro Para grandes nomes Que ela tem peças de figurino Como decoração na casa dela Inclusive ele fala para ela Nossa você é muito chique Olha sua casa Tem coisas de teatro E ela nem vê como muito chique Ela vê como a vivência dela Mas ela tem muito orgulho Então é uma coisa Que ela não colocou ali Para ser chique Ela colocou porque Ela se orgulha do que ela faz Que ficou interessantíssimo Esse figurino Exposto junto ao cenário Porque eles utilizam Desse figurino Então é uma mescla De figurino com cenário Que ficou muito bom mesmo Como a Neném mencionou A peça ela é atemporal A gente não sabe muito bem Quanto tempo se passa ali Mas tem uma frase Que é recorrente Na verdade Uma cena que meio que se repete Sem se repetir Ela tem outras nuances Durante a execução Que é Estão batendo na porta E ela fala Deixa Mas vão arrombar Isso vai se repetindo De outras formas Durante a peça Então vale Você que vai assistir Prestar atenção Na variação das nuances Porque essa é uma dica Importante Para o desfecho da peça Peça ela é toda muito bonita E eu acho Que ela é bonita Por diversos motivos Primeiro Como a gente já falou Sobre os dois atores Idosos Estarem em cena E estarem em cena Da forma que estão Expondo seus corpos Sexualizando seus corpos Inclusive Mas também é bonito Perceber Que pessoas mais velhas Quando tem Humildade De se perceber Sou um instrumento Do teatro Sou um instrumento Do meu trabalho Eles podem ser dirigidos De forma magnífica Porque imagina só você Trabalhou a vida inteira Por isso Chega uma pessoa Talvez mais nova Que você Para te dirigir Ah imagina Eu já sei disso E você percebe Que não existiu isso Existiu um Estar disposto A fazer as coisas Acontecerem Sim Pode me dirigir Porque eles são Perfeitamente dirigidos Inclusive Eu gostaria de parabenizar A direção da Yara De Novaes E parabéns Para Cleide Queiroz E Plínio Soares Que são os protagonistas Em cena Foram maravilhosos Vocês são incríveis Nossa Que primor Ver vocês em cena Parabéns mesmo Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido A gente até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo E compartilha para todo mundo E também tem Nas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo Arroba Alberto 72 Como a gente sempre fala Por aqui Valdeatro Tchau